Bato que balanço, wing praia e carnaval Hoje no pé do morro tem ensaio geral Eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Dois dias sem dormir chega a domingo de manhã Fica difícil passar sem um banho de mar Tem a distância, a lotação, tumulto e então Tô no favelinha, peguei fora da linha Meia copa cabana é o bonde ideal No ponto final, o rebu é total Pular pela janela pro bonde é normal Suando no asfalto, suando na areia Quando chegar na água vou me acabar Quando chegar na água jacaré é o que vai dar Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Tem de montemate, melancia fatiada O globo, sal e doce, dragão chinês Tem de montemate, melancia fatiada O globo, sal e doce, dragão chinês Tô no rango, três das duas e a lombra bateu O jogo é cinco e eu sou mais o meu Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar Vou forcer, vou chegar no meu time e ganhar Porque eu quero gol, eu quero gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Olha o chute rasteiro, o Arlen que vou agora vai rolando Gol 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 Pela direita O chute forte, o Arlen soltou E agora sobrou com Gilson Luce Tem de montemate, melancia fatiada O globo, sal e doce, dragão chinês Honorando, dez das duas e a lombra bateu O jogo é cinco e eu sou mais o meu Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar Vou forcer, vou chegar no meu time e ganhar Eu quero gol, eu quero gol Eu quero gol, eu quero gol Eu quero gol, eu quero gol So I can, make you give it up, give it up Till you say my name, like a jersey, jersey Shut down the game, be my head coach So you can, and never take me out Till you can taste the wind, do it again and again Till you say my name, and by the way, I'm so glad I just wanna make you sway I wanna make you sway I just wanna make you sway I wanna make you sway I just wanna make you sway I wanna make you sway I just wanna make you sway I wanna make you sway Sway, sway O que é isso? O que é isso? E aos 37, Diniz recebe o passe de Gilson Tucci e faz o terceiro dele no jogo. Resultado final, Morrinho 6, craque de Catalão 2. O que é isso? 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 E aí Música Carlinhos na cobrança de arremesso lateral busca jogo com Keninha Chegando ali Gilson Tucci mandou a bola para fora é mais um arremesso lateral para o Atlético Ajeitou para o pé esquerdo tentou fazer a tabela chegou Gilson O Gilson Tucci buscando o jogo lá do outro lado seria com o Balu Chegou ali pelo meio bateu na bola o Pituca mas ela sobrou contigo no Morrinhos É com Gilson Tucci Deixando pelo meio a lixa Diz made a million got another million on my schedule No love for a nigga break your hearts No keys push to start Yeah Ya, uh uh, you know what it is Everything I do I do with it I amEh! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.